Jesus disse Ide e faça de si E se ide Parecesse menos com isto E mais com isso E se fazer discípulos Parecesse menos com isto E mais com isso Mas como ouvirão Se não há quem pregue A igreja do Senhor se cala E como ouvirão Se não há quem pregue E a noiva de Jesus Dorme Desperta, igreja do Senhor Ouça agora esse clamor Todos tribos e nações Que clamam e choram pelo amor De Jesus Amém